Oi! Chegando para mais uma dinâmica super bacana pra ensinar pra você, pra você desenvolver aí com a galera, tá bom? E essa aqui é a dinâmica Aprendendo a Ter Fé. Sejam bem-vindos! Eu sou a Rubia Betânia e você está no meu canal. E nesta parte aqui que tem muitas dinâmicas, olha, o nosso canal tem pelo menos mais de 130 dinâmicas que eu vou disponibilizar pra você o link da playlist de dinâmicas logo aqui embaixo. Depois você vai lá e escolhe a dinâmica que você quiser. Falou? Aproveita, deixa o teu like, comente também quando terminar esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha, porque agora você vai aprender a dinâmica Aprendendo a Ter Fé. E o objetivo dessa dinâmica é desinibir as pessoas e fazer com que elas possam relembrar os milagres que Jesus efetuou na vida de muitas pessoas. E agora, o material que você vai ter que disponibilizar pra todos é muito simples. Primeiro, bíblias. Cada aluno vai ter que ter a sua bíblia em mãos, tá bom? Então, aproveite pra não ter alguém que possa, de repente, ter esquecido a sua bíblia. Aproveita e consegue mais umas duas ou três e deixa de reserva. E o outro material que você vai ter que confeccionar são esses aqui. Olha só que gracinha de brindezinho que você vai ter que confeccionar. E eu vou disponibilizar pra você o vídeo ensinando como você faz esse trabalho em um manual. Que aqui é um... Que é como se fosse uma plantinha. Mas, olha só. Bem aqui está escrito uma referência bíblica. E tem que ser cada uma com uma referência bíblica de um dos milagres de Jesus. Não se preocupa que são mais de 30 os milagres de Jesus. Não tem por que ficar repetindo, tá bom? Faça um diferente do outro. Nas referências. Mas, aqui, ó. Você vai ter que confeccionar de acordo com o número de pessoas que você espera que compareçam nessa aula. E, olha só. Você vai deixar cada um desses brindezinhos nas cadeiras das pessoas que vão participar da dinâmica. Conforme elas forem chegando, elas já vão pegando esse brindezinho aqui. E, detalhe muito importante, é que aqui em cima tem o quê? Tem um bombons muito gostoso de chocolate. Só que ninguém vai poder comer ainda não, tá? Vamos esperar a dinâmica terminar pra poder comer o chocolate que está aqui dentro. E, então, quando todos já tiverem chegado e cada um já tiver pegado o seu brindezinho e vão ficar olhando, né? Você diz o seguinte, que na folhinha de cada um, na parte de trás, vai estar uma referência bíblica que eles vão procurar cada qual nas suas bíblias e ler em silêncio. E eles vão descobrir que é um dos milagres de Jesus. Então, você dá aquele tempinho para que todos possam terminar as suas leituras em silêncio. E, após isso, você pede que um voluntário possa já começar essa parte de explicar com suas próprias palavras sobre o texto que ele leu ou sobre esse milagre de Jesus. E, assim, cada um dos participantes ali na dinâmica vai ter que fazer isso. E vai ser muito legal e proveitoso porque a própria dinâmica já será uma aplicação espiritual. Onde cada um que tiver a oportunidade de falar sobre o milagre que Jesus fez, no qual ele leu na sua própria bíblia, você que é professor vai aproveitar o momento e vai fazer algumas perguntinhas motivando o que foi que aconteceu para aquela pessoa receber aquele milagre. Claro, foi a fé que ela teve e que nós também poderemos receber os milagres da parte de Deus desde que tenhamos fé. É isso aí. Essa é também uma dinâmica que você pode fazer de uma outra forma. Ao invés de milagres de Cristo, você pode também ensinar as parábolas de Cristo, as quais foram 44 aproximadamente. Mas aí fica a seu critério. E quando encerrar essa parte da dinâmica, você pode falar para eles. Agora, o bombom é todinho de vocês. Podem comer. Vamos agora para o abraço fraternal. E o abraço fraternal vai para a Lúcia Nunes, que deixou o comentário. Deixou da seguinte forma. Irmã Rúbia, paz do Senhor. Amei esse amigo secreto com balões com carinhas. Muito legal. Diferente, não é? Eu gostei muito. Muito obrigada. Vou fazer aqui em casa na noite de Natal. Beijos. Peço que peço mais uma dinâmica para fechar a minha confraternização em família. Com certeza. Vamos providenciar mais dinâmicas aí para o final do ano. Fica ligada, viu? Que vai ter, tá bom? Lúcia Nunes, aquele beijo para você. E obrigado pelo seu apoio. E também quem deixou o comentário abaixo da dinâmica 4 para chá de mulheres foi Mundo Daquel. E ela comentou assim, bem pequenininho. Deus te abençoe. Ipirapaí. Olha uma baiana. Que legal dando apoio aqui para a gente. Minha querida, vai aquele abraço para você. E obrigada também por sempre estar aqui pegando dinâmicas para desenvolver aí com a sua turma. Tá bom? Também quem deixou o comentário debaixo da dinâmica passando o recado foi Leide Oliveira. E ela comentou assim, amei essa dinâmica. Vou fazer na minha célula quinta. Sou Edir Leide Rabelo Porto Velho Rondônia. Olha que legal, pessoal. Nordeste, no norte, em toda parte do Brasil. Assistindo aqui o nosso canal e pegando dinâmicas para quê? Para melhorar a aprendizagem aí na sua sala de aula. Que legal. Fico muito feliz em poder te ajudar de tão longe, né? Mas que bom que temos a internet para essas coisas também, né? Então, tá bom. Olha, até a próxima dinâmica, tá bom? E fique com um abraço da Rúbia Betânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.